O enquadramento de estágio, como vos disse, estava a trabalhar numa empresa do Grupo Ziaz e uma vez estava até ao mestrado em Engenharia Alimentar, foi-me proposto fazer um estudo que as grandes profícias nos estavam, como costuma-se dizer, a picar diariamente, que era aumentar o tempo de vida útil dos produtos ao balcão e os mesmos terem a qualidade pretendida por parte dos clientes. Assim sendo, o Grupo Ziaz é um grupo que é inserido no setor nacional empresarial, que vai desde a incubação dos ovos até à comercialização dos produtos, está preparado para todas essas áreas, passando pela produção de avícola, pelo abate das aves, pela transformação e, como disse, pela comercialização. Tem como missão produzir e oferecer melhor serviço aos seus clientes, com produtos alimentares de qualidade inovadores, competitivos e presente por valores éticos e sociais. Tem uma visão em que se assume ser uma empresa de referência no setor avícola e ainda é um grupo que aposta na inovação, no desenvolvimento, na qualidade e na segurança alimentar. Também tem um grande papel a nível ambiental, visto terem as próprias azeitagens e fazerem o controle dos próprios resíduos dos mesmos. Obrigado. 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 Obrigado.